...fascista, Bolsonaro, é uma comissão do conjunto dos tribunais profissionais. Eu disse, então, é importante que a gente mentore. E ela disse, ok, vamos topar, vamos articular. Imediatamente liguei para a companheira Tereza e disse, companheira Tereza, nós somos uma tarefa importante também. Para além de nós sermos dirigentes sindicais das nossas bases, nós também fizemos parte da direção nacional da FASUR. Então é importante que a gente articule e chame todo mundo que quer fazer a luta. E aí articulamos, companheira Berna, companheira Tereza e da FASUR, conseguiram a gente reunir uma reunião com a representação do ANES, sindicato, com o SINASEF. Para quê? Porque está na hora da gente retomar essa força. Nós não vamos fazer luta sozinhos. Por mais, podemos ter as nossas diferenças, podemos ter as nossas especificidades de categoria, podemos ter as nossas interpretações de governo, elegemos o governo do LACINCO e entendimos que naquele momento era. Bom dia, companheiros e companheiras. É uma satisfação poder encontrar aqui na Faculdade de Educação da URGS dezenas e dezenas de lutadores e lutadoras, alguns que acordaram de madrugada, viajaram cinco, seis horas de ônibus para vir até aqui, para a gente fazer esse ato unificado em defesa da democracia, em defesa do serviço público. A gente sabe que o governo Lula, como já foi colocado aqui, o governo que foi eleito, temos trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil, mas que é um governo que está em disputa. A gente sabe que dentro do governo, a gente tem pessoas que estão comprometidas, sim, com o povo brasileiro, com os anseios do nosso povo, mas temos também setores da direita que estão comprometidos apenas com o seu bolso, como, por exemplo, o agronegócio e também os setores rentistas. Então, se esse governo é um governo em disputa, esse é o momento de nós nos mobilizarmos, de nós mostrarmos a nossa força, movimento sindical, movimento sindantil, movimentos populares. É o momento de nós irmos para as ruas para garantirmos que as pautas que são caras para o povo brasileiro sejam garantidas também por esse governo. Então, no movimento da educação, precisamos garantir uma reposição digna para os nossos salários em 2024, precisamos garantir a democracia dentro das universidades e não só na escolha para reitores, mas também dentro dos demais espaços, como os conselhos universitários, como as comissões. Nós precisamos de paridade em todos esses espaços para garantir a nossa representação e que a nossa voz seja ouvida. Também precisamos garantir que o Congresso Nacional, engavete em definitivo a PEC 32, a PEC da Reforma Administrativa, que destrói o serviço público e que também sucateia as nossas carreiras. Então, companheiros, a vitória só vem para quem luta e nós estamos aqui para lutar e vamos continuar lutando até que a vitória venha para nós também. O que está na rua defendendo os seus direitos? E é para isso que nós estamos aqui. Também quero dizer que somos contra o arcabonso fiscal. Por quê? Porque não temos que ter limitação de valores para investimentos em saúde e educação. Somos contra isso. Outra situação que nós precisamos evoluir é com relação ao piso da enfermagem, que até hoje nós estamos sendo enganados, um joga para o outro, o STFC meteu, o governo deliberou valores a serem pagos, a iniciativa privada está nos boicotando e estamos ainda sem... Bom dia a todos. A maioria aqui ninguém almoçou, então é bom dia a todas e todos. Um dia muito especial hoje porque nós estamos aqui justamente para lutar pela nossa classe, dos servidores públicos, federais, municipais e estaduais. Porque temos absoluta certeza que no momento que nós fizermos os movimentos, o governo com certeza vai ter que ceder. Claro, depende de nós todos. Os companheiros estaduais e municipais também. Mas nós das universidades públicas daqui do Rio Grande do Sul estamos de parabéns. Estamos aqui fazendo com que o povo faça a sua parte. Porque nós temos a absoluta certeza se o arcabonso fiscal passar, a PEC 32 passar, quem vai sofrer? Todos. Mas quem vai sofrer mais? Nós, os negros, a classe BR, a classe baixa, os índios, temos certeza que vão ser perseguidos com essa medida se for passada lá no Congresso Nacional. Sabemos que vai ser uma luta intensa. E temos absoluta certeza que se nós continuarmos unidos e fortes, vamos estar juntos nessa luta e vamos com certeza derrubar. Ontem lá em Santa Maria, a prefeitura promoveu uma plenária popular para licitação do serviço público, do transporte público. E isso também faz parte. Temos que estar lutando. Tanto é que, por que passagem com valor alto? Nós queremos passagem gratuita. basta que todos nós também estejamos nessa luta. Portanto, companheira alta, vamos reunir união, resistência e luta nessa luta que vai ser muito intensa a partir desse instante. Não podemos nos afluxar, porque o governo que nós colocamos lá, nós temos que sustentar. E para sustentar, nós não podemos também nos acomodar. É isso aí. Vamos lá, pessoal. Boa luta para todos e axé para todos. Já! Barigate! Já! Barigate! Já! Barigate! Já! Viva as universidades públicas! Viva! Nesse campo!